Operação Natal. O Procon fiscaliza vendas do comércio em Sorocaba. É notícia, é importante. Então, manda pro ar, Palota. É o período de compras mais aguardado por comerciantes e consumidores. As lojas estão todas praticamente decoradas e anunciando ofertas para atrair os clientes. E mesmo com a pandemia, já é grande o movimento no centro da cidade. Mas será que o pessoal está animado para as compras de Natal? A gente só vem, né, para gastar um pouco mais do que a gente já gastou o ano inteiro. Dona Joelma veio com a filha dar uma passeada nas lojas. Minha mãe já me deu um celular. Ah, a mamãe Noel já deu um celular para você? É. Legal, mas assim, tem um Natal ainda que vai chegar. É. Já escolheu outro presente? Ainda não, mas eu vou escolher na semana de Natal. Os filhos não tem jeito, tem que dar alguma coisa. Mas na hora de ir às compras, é importante prestar atenção aos preços anunciados nas vitrines. Para coibir práticas abusivas contra o Código de Defesa do Consumidor, o PROCON de Sorocaba realiza a Operação Natal. São diversas as irregularidades encontradas. Contudo, de um histórico, a gente pode destacar algumas. Problemas, por exemplo, com a precificação dos produtos. O consumidor, ele fica confuso, sem saber exatamente qual é o preço do produto que ele está adquirindo. Informações que são importantes, como prazo de pagamento, parcelamento, ou até pagamento à vista. A falta de informação adequada gera no consumidor uma insegurança. E aí, ele acaba não conseguindo fazer uma compra adequada. O PROCON está atento também às compras pela internet. O consumidor que optar por compras online deve saber que tem direito ao arrependimento. Ou seja, pode devolver o produto, independente do motivo. Mas é importante ficar atento, porque tem um prazo para isso. O Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, ao adquirente, o direito de arrependimento, que pode ser exercido em até sete dias do recebimento do produto. Na hora da compra, é preciso também pesquisar sobre o site que está vendendo o produto. Seu Anísio, que veio ao PROCON registrar uma reclamação, diz que a esposa teve o cartão clonado ao efetuar uma compra online. Bastante revoltante, viu? Tira a gente do sério, né? Tira a gente do sério. Aí, dirigimos até aqui para efetuar essa reclamação e ver o que pode estar sendo resolvido aí, né?